É o Douglas Fernandes. E aí, meu bem? Boa noite. Exatamente, viu, Silvio? Boa noite pra você, boa noite pro pessoal de casa. Essa empresa aí, né, realizou esse curso online, inclusive serve até de alerta pra que as pessoas, na hora de acessar esse tipo de curso, que tomem várias precauções pra não cair em um futuro golpe. Ele pagou cerca de R$ 700 pelas aulas, realizou as aulas, só que o certificado nunca chegou nas mãos desta pessoa. E olha só, o Procon já recebeu cerca de sete, sete reclamações desta mesma empresa que oferece os cursos online. Quem tá do meu lado aqui é o superintendente do Procon Goiás, que é o Levi Rafael, que vai dar mais informações pra gente. Superintendente, o que vem acontecendo com essa empresa pra chegar a esse número de reclamações? Já são sete. E o que pode acontecer a partir de agora? Boa noite. Bom, Douglas, boa noite. Boa noite, Silvio. Primeiramente, nos chamou a atenção essa crescente de reclamações acerca desta empresa. Então, tão logo que eu tomei conhecimento, já determinei que a nossa equipe de fiscalização proceda até o local, a sede da empresa, e notifique, pra que a gente possa ter noção realmente se é ou não credenciada pelo MEC. Aí a gente pede cópia do contrato social, cópia do contrato de prestação de serviço, enfim. É uma série de documentação que é exigida pelo Procon pra que a gente possa aferir se o direito do consumidor foi tolhido ou não. No caso desta vítima em questão, que a gente até, inclusive, conversou com ela, foi um prejuízo de 700 reais, várias ligações foram feitas para esta empresa com a posição de que o certificado chegaria até ela. Mas esse certificado, que garantias ela tem, que ele tem alguma validade realmente no mercado? Bom, primeiramente, é importante o consumidor ficar atento a essas escolas. É preciso verificar se elas são realmente credenciadas e aptas a exercer administração das aulas e, consequentemente, a conclusão do curso. Se for, a portaria 1095 do MEC diz que a empresa tem até 60 dias após a conclusão do curso para a emissão do certificado. Então, o que chama a atenção é que, em sendo credenciada, qual é o motivo, né? Não se apresentou justificativa plausível para a não entrega dessa certificação. Para chamar a atenção dos alunos, inclusive, eles colocaram que esse curso era reconhecido pelo MEC. Mas o senhor estava explicando para a gente que tem uma diferença entre ser reconhecido e validado pelo MEC. É, exatamente. Quando o curso é reconhecido pelo MEC, é preciso que os profissionais estejam aptos à administração e, obviamente, essa certificação tem uma validade. Quando ele é credenciado pelo MEC, aí sim é revestido de toda a legalidade e realmente é um curso de formação, tal como são as faculdades. Então, precisa tomar cuidado para que você não compre gato por lebre. Neste caso, só para a gente encerrar rapidinho, vai ser feito uma varredura, né, na vida dessa empresa agora para descobrir o que está acontecendo, né? Exatamente. O PROCON Goiás, às vezes, faz todo um serviço de inteligência. Então, quando nós procedermos à notificação e já foi determinado hoje que isso seja feito, então a gente exige toda a documentação, cópia dos contratos, a gente vasculha realmente a empresa e caso seja constatado não só a infração ao direito do consumidor, como também indícios de crime, como, por exemplo, de estelionato, nós encaminharemos o fato a DECOM e o delegado titular encaminhará aí com as devidas providências. Tenente Levi, muito obrigado pelas informações aqui e serve de alerta aí, né, para que as pessoas acessarem, né, esses sites, acessarem essas empresas que tomem bastante cuidado, né, Silvia? Com certeza. Obrigada pela entrevista, por esclarecer todo mundo aqui, viu, meu amigo? Douglas, eu já volto contigo.